Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal Hoje na História das Santidades. É um prazer ter você aqui. Esse vídeo conta a história de São Benedito, um monge italiano do século VI que é conhecido por ser o fundador da Ordem Beneditina. Ele nasceu em Nórcia, na Itália, e iniciou sua vida monástica como um eremita antes de fundar a Ordem Beneditina. A Ordem Beneditina se tornou uma das mais influentes e duradouras na história da Igreja Católica, e São Benedito é considerado o pai da vida monástica ocidental. Este vídeo explora a vida e as contribuições de São Benedito, bem como sua importância na história da Igreja Católica e na vida monástica. Em respeito à Santidade, vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. A história de São Benedito, o monge que fundou a Ordem Beneditina. São Benedito nasceu perto de Messina, na ilha da Sicília, Itália, no ano de 1526. Benedito significa abençoado. Seus pais foram escravos vindos da Etiópia para Sicília. Era filho de Cristóvão Manasseri e de Diana Larca. O casal não queria ter filhos para não gerarem mais escravos. O Senhor deles, sabendo disso, prometeu que, se eles tivessem um filho, daria a ele a liberdade. Assim, eles tiveram Benedito. E, como prometido, ele foi libertado pelo seu Senhor ainda menino. Benedito foi educado por seus pais na fé cristã. Quando menino, cuidava das ovelhas e sempre aproveitava para rezar o rosário, ensinado por sua mãe. A vida e obra de São Benedito Quando tinha 20 anos foi insultado por causa de sua raça. Porém, com muita calma e paciência suportou tudo. Vendo isso, o líder dos eremitas franciscanos, Frei Jerônimo Lanza, convidou-o para fazer parte da congregação. São Benedito aceitou prontamente, vendeu tudo o que tinha e se tornou um eremita franciscano, ficando com eles por volta de cinco anos. O Papa Pio IV, desejando unificar a ordem franciscana, ordenou aos eremitas que se juntassem a qualquer ordem religiosa. Benedito foi para o Mosteiro da Sicília, um convento em Santa Maria de Jesus. Era o convento dos franciscanos capuchinhos. Benedito entrou como irmão leigo, assumindo uma função tida como secundária, a de cozinheiro. Benedito, porém, fez da cozinha um santuário de oração e fervor. Vivia sempre alegre e com muita mansidão, conquistando a todos com sua comida saborosa e sua simpatia. Foi transferido depois para o convento de Santana de Juliana, ficando por quatro anos. Depois retornou para o convento de Santa Maria de Jesus, permanecendo ali até sua morte. Superior do Mosteiro Por causa de sua vida exemplar, trabalho, oração e ajuda a todos, Frei Benedito tornou-se um líder natural. Em 1578 foi convidado para ser o guardião, superior, do mosteiro, cargo que aceitou depois de muita relutância. Apesar de ser analfabeto, administrou o mosteiro com grande sucesso, seguindo com rigor os preceitos de São Francisco. Organizou os noviços, foi caridoso os padres, era o primeiro a dar exemplo nas orações e no trabalho. São Benedito São Benedito, um analfabeto procurado pelos teólogos Os teólogos vinham de longe para conversar com São Benedito e aprender com ele. Frei Benedito tinha o dom da sabedoria e o dom da ciência. Apesar de sua condição de analfabeto, ensinava a todos. Mandava os porteiros não dispensarem nenhum pobre sem antes dar-lhes alimento e ajuda, mesmo na dificuldade do mosteiro. Quando termina seu mandato como superior, ele volta com alegria para o seu ofício de cozinheiro. A fama de São Benedito Todos queriam ver e tocar em São Benedito, por causa de sua fama de santidade, palavras, milagres e orações. Os escravos simpatizavam muito com ele, por ser negro, pobre e com grandes virtudes. Em torno do seu nome surgiram numerosas irmandades. São Benedito é um dos santos mais populares no Brasil, com inúmeras paróquias por todos os lugares inspiradas em seu modelo de humildade e caridade. Os milagres de São Benedito Grande é o número de milagres de São Benedito, inclusive a ressurreição de dois meninos, a cura de vários cegos e surdos, a multiplicação de peixes e pães, e vários outros milagres. Alguns milagres de multiplicação de alimentos aconteceram na cozinha de São Benedito. Por isso, ele é tido carinhosamente pelo povo como o santo protetor da cozinha, dos cozinheiros, contra a fome e a falta de alimentos. Morte Um dia Frei Benedito profetizou que quando morresse teria que ser enterrado às pressas para evitar problemas para seus irmãos. Depois disso, ficou gravemente doente e faleceu no dia 4 de abril de 1589, aos 65 anos de idade. E a profecia se cumpriu. Quando ele faleceu, uma multidão invadiu o mosteiro para vê-lo, conseguir algum objeto seu ou um pedaço de sua roupa de monge para terem como relíquia do santo pobre e humilde, causando problemas para o convento. Na hora de sua morte, ele disse com muita alegria, Jesus! Jesus! Minha mãe, Doce Maria! Meu pai São Francisco! E morreu em paz. Seu corpo foi transladado para a igreja e exalava suave perfume. Exumado posteriormente, estava intacto, incorrupto. Em 1611 seu corpo foi colocado em uma urna de cristal na igreja de Santa Maria em Palermo para visitação e permanece até os dias de hoje. Imagem de São Benedito São Benedito foi canonizado em 24 de maio de 1807, pelo Papa Pio VII. É representado com o menino Jesus nos braços porque fora visto várias vezes com um lindo bebê nos braços quando estava em profunda oração. Por orientação da CNBB, no Brasil a festa de São Bendito é comemorada no dia 5 de outubro. Oração a São Benedito Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com doms celestes, consegui-me as graças que ardentemente desejo, para a maior glória de Deus. Confortai o meu coração nos desalentos, fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres. Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto. Assistime e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bendizer a Deus nesse mundo e gozá-lo na eternidade. Com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. Assim seja, amém. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de São Benedito e sua importância na Igreja Católica e na vida monástica. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.